Olá, eu sou o Bruno Pequeno, sou o manager da Dream Max Sports, e meu nickname é Leon Brake. Para esse ano, a gente espera aprimorar o resultado das duas MPLs Brasil anteriores, e a gente está com um projeto muito interessante em colaboração com a Team Solid. Como manager, eu fico responsável pela gerência geral do time, então eu atuo desde a contratação das lineups, como a gestão dos demais departamentos, como redes sociais, marketing, comunicação, design, e também trabalho reportando tudo isso ao dono do time. Eu acho que, claro que o primeiro fator é a habilidade in-game, isso para jogadores, e também tempo de experiência para coaches, mas uma segunda camada que é muito importante também é a conduta do profissional. Não adianta só ele ter muita habilidade se ele não vai ter o foco necessário para treinar e querer sempre buscar aprimorar as suas qualidades. As experiências interessantes, bom, eu acho que cada formação de lineups traz pessoas diferentes, com pessoas diferentes, então cada pessoa nova que entra no nosso time é uma nova jornada de conhecimento sobre o atleta, sobre o cyberatleta, então a gente descobre desde desabafos pessoais, de momentos que a gente parece um psicólogo ou está ao ouvido para escutar, e também algumas coisas, outras coisas interessantes, às vezes algum talento, um outro talento que a pessoa sabe, se às vezes ela toca um instrumento musical, ou já pensou em ser médico ou historiador, e escutar e descobrir muito mais sobre a pessoa, além da sua vida de cyberatleta. Quem quer iniciar tendo um time profissional, eu acho que não precisa começar muito grande, eu acho que os principais fatores que você precisa ter é foco, dedicação, porque vai consumir muito do seu tempo, tem gente que acha que é só o capital inicial, ou um dinheiro para se investir, mas vai muito além disso, né? Eu acho que todo time que está começando, assim como tem pessoas querendo iniciar um time, uma organização de esportes, você tem cyberatletas querendo oportunidades, então mesmo com um budget abaixo ou pouco dinheiro, assim, você consegue negociar e você pode tentar ir para cima como um time. Então, começa abaixo, vai batendo na porta das qualificatórias, e é claro, novamente, tempo e dedicação além do dinheiro.